Oi meus lindos e abençoados, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim pessoal. Passando aqui pessoal para desejar a todos vocês um feliz Natal, um Natal de bênçãos na presença de Deus e um próspero ano novo pessoal, que nesse ano que se inicia Deus venha abençoar cada um de vocês com muita paz, amor e muita saúde gente, que é o que a gente mais precisa, não é verdade? Esse ano, esses dois anos que passou foram anos muito difíceis, não foi fácil, muitas pessoas perderam seus entes queridos né? Desde já eu já deixo aqui os meus sentimentos, aqui na plataforma tem alguns amigos que perderam seus parentes, né? Desde já eu peço a Deus que conforte a cada um de vocês. Então é isso pessoal, passando para desejar boas festas. Gente, e também venho aqui agradecer a todos vocês porque já somos meio cá. Graças a Deus já cheguei a os 500 inscritos, né? Não cheguei aqui sozinha, cheguei porque cada um de vocês estão aqui me apoiando, meus amigos. Gratidão a cada um de vocês, meus amores. A caminhada é longa, é difícil, mas se estamos todos unidos, a caminhada fica mais fácil, não é verdade? Então eu estou agradecendo a vocês, meus amigos, por estar sempre aqui no meu cantinho, me apoiando, vendo meus vídeos, comentando, curtindo, compartilhando. Então, esse é o motivo de eu estar aqui agradecendo a todos vocês de coração, por vocês estarem aqui sempre comigo. E eu sempre estarei também com vocês, apoiando o cantinho de cada um, porque aqui na plataforma, todos juntos somos mais fortes. Então é isso, meus amores. Um beijo para cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a cada um, a família de vocês. E como eu já falei no comecinho do vídeo, desejo um feliz Natal e um próspero ano novo. Não esquece o meu joinha, se você é novo por aqui, caiu aqui de paraquedas, seja bem-vindo, se inscreva no canal, clica aqui nesse nome vermelho aqui embaixo. Então é isso, meus amores. Um beijo e até o próximo vídeo.